Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou mais ou menos, né gente? De saúde a gente tá bem, mas lá no coraçãozinho, no fundo, a gente tá triste pelo que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? São coisas que a gente não tem como não sentir. Você entra nas redes sociais, você fica triste de ver as coisas. Impossível não dar uma chorada, gente. Impossível. Vamos falar do Davi, gente? O Davi que tá sendo atacado aí, mesmo indo fazer as obras sociais, mesmo ajudando bons seguidores dele pra ajudar todo mundo, porque a gente sabe que ele é seguro, ele tá mostrando tudo, as provas pra onde o dinheiro tá indo, com o que ele tá gastando. Ele mostra tudo, tá? As notas. Ele tá mostrando tudo. Então, gente, assim, ó. O que que tá acontecendo? Ele tá lá ajudando as pessoas necessitadas, né? Inclusive, ele tava no hospital do Rio Grande do Sul com as cozinheiras elogiando bastante aí as cozinheiras de lá, gente. É. E aí, as pessoas criticam. Por quê? Por que que tá acontecendo essas coisas no nosso Brasil hoje? Porque é uma egrégora muito grande de pessoas negativas e maldosas e uma egrégora muito pequena de pessoas que é positiva e deseja o bem do próximo, né? O que que a relação do Davi e da Manny tem a ver com a ação social que ele está fazendo lá no Rio Grande do Sul? Nada, gente. O povo tá indo lá atacar falando de Manny. Sabe? É uma coisa, assim, muito estranha, muito esquisita, um negócio muito chato. Por que a Manny? A Manny, eu não vi ela puxando os seguidores dela porque agora é o momento, né? Porque ela tá no auge ainda. Então, agora é o momento dela fazer o quê? Fazer, pedir, né? Pras pessoas que seguem ela ajudar. E ela não tá fazendo isso. Ela tá preocupada de repostar coisas de quando o Davi tava confinado lá e ela tava infestada. Ela tá postando as coisas daquela época, né? Porque foi aonde o Zóio cresceu, pra luxúria, né? E aí, quando o Davi falou palavras erradas da forma errada, ela pôde se sair aí dizendo, ai, eu não gostei. Não é que ela não gostou. É porque a andança aí sorteira, a vida de sorteira foi boa e ela gostou, né? Todo mundo sabe disso. Agora, ela por ser vista como uma mulher guerreira, né? Porque hoje em dia é assim, você ficar tão novinho, colocou na tua casa, você é guerreira, né? Você ficou famoso nas custas de alguém que te colocou ali, você é guerreiro. Só que na hora de ajudar o próximo, cadê a guerreira? Porque eu não vi ela puxando os seguidores dela pra fazer uma ajuda, uma ação social. Eu não vi. Eu só tô vendo ela querer se mostrar, se mostrar, se mostrar. E o povo dela tá indo fazer o quê? Criticar o Davi que saiu do estado dele, da cidade dele. Foi lá ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Que tá lá no hospital, junto com as cozinheiras. Que foi lá arrumar um barracão pra poder encher com caminhão de alimento que ele vai conseguir com ele, mas os seguidores dele. Isso daí ninguém vê, ninguém elogia. Por isso que o nosso mundo tá doente. É uma egrégora de pessoas ruins, sabe? Em cima de outras pessoas que tá aí. Que quer vencer na vida e que faz o bem para o próximo. Não sei o que as pessoas vão dizer. Só sei que Deus tá vendo o coração de cada um, o pensamento de cada um. Enquanto uns apedreja o cara por causa de palavras erradas e por ter levado um pé na bunda da mulher porque tá acusando até que foi ele que largou e não foi. Ele tá lá fazendo a parte dele. Isso que ele nem recebeu o dinheiro do Big Brother ainda, que é 90 dias após o reality. Mas ele usou o dinheiro dos contratos dele. Foi, entregou as águas. E agora, com o dinheiro dos seguidores, que vão ajudar. Ajudem-se muito porque eu já fui lá e já fiz a minha parte. Porque eu confio no Davi. Pro Davi eu mando dinheiro, pro governo eu não mando. Vai lá apoiar. Apoiem, porque Deus tá vendo a ajuda de cada um. Esse é meu vídeo de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um super like e vem somar com a gente. Mais amor. A pedreja na hora de ter algum motivo pra pedrejar. E olha lá. Mas nunca na hora que a pessoa tá agindo com o coração e tá fazendo bem. Tá? Fica a dica aí pra vocês. Vem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal. Me sigam.